Em sessão solene realizada no plenário da LERJ, foi concedida a Medalha Tiradentes, maior honraria do Parlamento Fluminense, ao Tenente-Coronel PM Edilson Maranhão e ao Coronel PM Marcelo de Menezes, e moções de louvor para nove oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio pelos serviços prestados para a sociedade. O Tenente-Coronel Edilson Maranhão ingressou na PM em 1994, quando concluiu o curso de formação de oficiais. Já foi comandante do 22º Batalhão na Maré e atuou como chefe da Sessão de Inteligência em São Gonçalo, Mesquita e São João de Meriti. Ele agradeceu a homenagem do Parlamento. Olha, não há como descrever a emoção e a satisfação. É um momento que jamais a gente vai esquecer, vai ficar aqui na nossa memória. Ele vem coroar, tempo de serviço prestado à sociedade, são 30 anos e 8 meses e a gente se esforçou para chegar a esse momento. Então é indescritível o que a gente sente, é difícil até de conter a emoção. O Coronel Marcelo de Menezes já atuou em quatro batalhões da Polícia Militar, comandou o regimento da Polícia Montada e o 6º Comando de Policiamento de Área. O oficial dedicou a medalha a todos que fizeram e fazem parte da trajetória de mais de 32 anos na corporação. Para nós, enquanto profissional de segurança pública, enquanto gestor de segurança pública, é uma honraria maior, a gratidão enorme de estar aqui, podendo receber esse reconhecimento de um deputado atuante como o deputado Renato Zaca, poder estar sendo reconhecido pela sociedade pelos serviços prestados. Agora ninguém faz nada sozinho, obviamente que eu quero aqui também estender e essa medalha faz parte de todo um trabalho de equipe, um trabalho de pessoas honradas e determinadas que estão sempre ao meu lado. Então eu quero dedicar também essa medalha a todos os policiais, oficiais e prazos que trabalharam comigo nesse período de quase 33 anos de serviço de Polícia Militar. O deputado Renato Zaca, autor da homenagem, elogiou o trabalho dos oficiais e destacou a importância desse reconhecimento. É um motivo de grande orgulho e reconhecimento ao trabalho que esses coronéis vêm fazendo na corporação. O coronel Menezes até há pouco tempo estava comandante do primeiro CPA, foi comandante lá do RP Monte, fez um bom trabalho lá no RP Monte, cuidou não só da tropa, mas cuidou da unidade, tanto é que depois ele foi alçado a primeiro comando da capital. E o coronel Edilson também é uma pessoa que gosta da tropa, trabalha em prol da população, ele tem um respeito, carinho pelo conforto e segurança do policial militar também, porque ele gosta que o batalhão esteja limpo, que é normal, né? Gosta que o batalhão esteja limpo, as viaturas estejam em condições D, estejam contentos, ele se preocupa com a vida do policial e dos seus familiares também. Já o deputado Coronel Salema falou sobre a representatividade que essa condecoração tem para todos que atuam na área de segurança pública. Isso aí é um reconhecimento institucional, às vezes homenageia uma pessoa, mas a gente está, na realidade, reconhecendo o trabalho de uma instituição. Então, a gente sabe que a Polícia Militar não para em momento algum, mesmo no momento de pandemia, nos grandes eventos a gente está sempre participando, então esse reconhecimento hoje que o deputado Renato Zaca fez, os dois companheiros da corporação, acho que a gente tem que nos sentir homenageados e reconhecidos, que é o mais importante. Obrigado. 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 Obrigado.